Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira, nós estamos sempre aqui num horário determinado pela TVE para apresentar esse programa que já tomou, que já faz parte da vida de vocês e da nossa vida também. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de direito do trabalho. Eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui comigo. Lembrando a vocês que as perguntas, como esse é um programa de perguntas e respostas, vocês podem mandar as perguntas para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, e também para o nosso e-mail, que também está na tela. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então daí você clica no site da TVE e vai lá onde diz TVE ao vivo. São as maneiras que a gente tem de assistir o programa, de ver o programa, de ver como é bom ter as nossas respostas no ar. E hoje quem vai responder sobre as perguntas de direito do trabalho é o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, Machado. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, doutor Paulo. O senhor hoje vai estar tratando aqui de uma coisa muito importante, que é a maneira que a gente passa a vida inteira da gente trabalhando. Porque não tem quem não trabalha. Quem não trabalha é porque não pode ou porque arranjou um jeito na vida de trabalhar de outra maneira. Primeiro, não é, Machado? Porque o trabalho, ele dignifica o indivíduo. Claro. E segundo, porque o salário, que é o fruto do trabalho, ele tem cunho alimentar. Ou seja, é importante para a satisfação pessoal, para o crescimento das pessoas e para a sobrevivência também, não é? É. Bom, doutor Paulo, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui várias perguntas para lhe fazer. E eu vou começar com a pergunta do Mauro. Ele diz que trabalha como porteiro em um condomínio. O meu horário inicia às 19 horas e termina às 7 da manhã do dia seguinte. Essas 12 horas são entendidas como trabalho noturno? E daí, doutor Paulo? Mauro, excelente pergunta. Até porque a escala 12 por 36, ela é fruta de muitas discussões. Todo o horário não, Mauro. Mas o horário a partir das 10 horas da manhã, até as 5 horas, 10 horas da noite, até as 5 horas da manhã do dia seguinte, ele é considerado horário noturno, que tem hora reduzida e tu vai ganhar um adicional, caso tu trabalha na capital, 20%. Como o seu horário específico vai até as 7 da manhã, ocorre o que se chama de prorrogação. Ou seja, esse seu horário noturno, ele vai até as 7 horas da manhã. Fazendo com que o senhor ganhe um pouquinho a mais de quem realiza a mesma jornada no horário diurno. Então, isso aí vai contar, como é que se diz, doutor Paulo, para a aposentadoria dele, vai contar tudo como... Se ele ganhar mais, isso, se ele ganhar mais, ele vai somar para a contribuição para que ele possa se aposentar melhor. E, bom, então está. Vamos lá para a pergunta da dona Janete. O meu empregador quer que eu faça, periodicamente, horas extras. Tenho outros compromissos após o meu horário de trabalho. E é impossível eu trabalhar mais. Ele pode me obrigar a fazer hora extra quando bem entender? Pergunta a dona Janete. É, dona Janete. O seu empregador não pode obrigar a senhora a fazer horas extras. A não ser que no contrato de trabalho, quando a senhora entrou na empresa, a senhora firmou um contrato, existe essa previsão da necessidade ou possibilidade de horas extras. Nesse caso, a senhora deve conversar com o seu empregador. Se não estiver no contrato, a empresa não pode obrigar e a senhora diz que não vai fazer. Lógico, a empresa também não precisa ficar com a senhora. Mas a empresa não pode obrigar e dê uma analisada, dê uma lida no seu contrato de trabalho quando a senhora entrou, para ver se existe essa cláusula. Se existe, ela tem que cumprir. Se não existe, ela pode ser posta para a rua. Isso é verdade? Ela pode se negar, claro. Porque a questão, quando nós falamos assim, a empresa, ela pode desligar, Machado, o seu trabalhador a qualquer momento. Claro. É uma faculdade do poder diretivo do empregador. Só que, quando nós falamos a dispensa, ela é, ou seja, a sua recusa, ela não gera uma justa causa. Ou seja, se a empresa não quiser continuar com a senhora, diante da recusa, a empresa deve indenizar a senhora com todas as verbas recisórias normais de um trabalhador que é dispensado sem justa causa. Temos a pergunta aqui de uma pessoa anônima que diz assim, estou em contrato de experiência e alguns colegas meus comentaram que dificilmente seria contratado. Isso porque o meu empregador, nos últimos tempos, não costuma efetivar as pessoas, ficando sempre no contrato de experiência com aqueles que vão trabalhar com eles. e essa pessoa anônima quer saber se isso é legal, doutor Paulo. É, infelizmente é legal. E para isso que serve o contrato de experiência. O contrato de experiência, ele serve para que o trabalhador e a empresa possam durante um período, e esse período é até 90 dias, eles possam se experimentar. Por isso que é experiência, para ver se aquele trabalhador, ele se ajusta às normas da empresa, ao cargo que ele foi contratado para ser executado, e também o trabalhador possa ver se ele quer continuar trabalhando na empresa. Então, se a empresa o desligar, não há problema algum, esse trabalhador em contrato de experiência durante esse período de até 90 dias, ele faz jus a todos os direitos dos trabalhadores, horas extras, adicional noturno, algum outro adicional, tipo insalubridade, periculosidade. E na sua dispensa, durante esses 90 dias, ele não faz jus aos 40%, que é a multa do FGTS, e nem ao pagamento do aviso prévio. Passados os 90 dias, esse contrato de trabalho, ele se torna por tempo indeterminado, fazendo com que incidam na aviso prévio e a multa do FGTS. Agora, se a pessoa, se eu sou dono de uma empresa e contrato sempre por 90 dias, eu jamais vou ter um quadro de pessoal que atenda às minhas necessidades, não é, doutor? Perfeito, porque a experiência, a experimentação, ela traz, ela aumenta a régua de eficiência da empresa. O trabalhador experiente, ele consegue produzir muito melhor. Então, provavelmente, a empresa que todo momento contrate e desliga o funcionário no período de experiência, ela vai ter um quadro de funcionários que não seja tão qualificado. É verdade. Agora, tem muita gente que faz isso, né, ou não? Algumas empresas fazem isso, Machado. E aí a empresa, depois, ela atribui a má sorte os resultados que acompanham, né? Má sorte, modos em rebos, né? Bom, a dona Jurema, trabalho em uma cooperativa de prestação de serviços e o meu salário vive atrasado. O do último mês nem aconteceu. E agora fiquei sabendo que a cooperativa faliu. O que faço para conseguir os meus direitos? Pergunta a dona Jurema, doutor Paulo. Dona Jurema, o atraso de salários é um péssimo indicativo. E a notícia que a empresa faliu é o supra-sumo de um péssimo indicativo. Procure um advogado trabalhista, com urgência, para buscar os seus direitos. Bom, uma cooperativa, doutor Paulo, ela é diferente de alguma coisa, de um trabalho comum ou o que que é? Tanto cooperativa quanto uma empresa religiosa, sem fins lucrativos, devem observar a lei. E como eu falei no início do programa, o salário, ele tem cunha alimentar. Então, a justiça, ela é muito previdente, a justiça, ela é muito ágil quando comparamos com as outras justiças, no sentido de repor verba que tem natureza alimentar, Machado. E outra coisa, e o doutor Paulo sabe muito dessas coisas, sabe bem dessas coisas, porque trabalha exatamente com o direito do trabalho. Então, não tem como a gente chegar aqui e dizer, não, o que o doutor Paulo disse, pode errar, eu posso errar, a senhora pode errar. Todo mundo erra na vida, mas acontece. Temos aqui a pergunta da dona Beth, ela diz o seguinte, trabalha em uma empresa onde acho que não existem condições para atividades da mulher. Existe alguma coisa específica na CLT sobre o trabalho da mulher? Pergunta a dona Beth, doutor Paulo. Dona Beth, a sua pergunta, com toda franqueza, eu gostaria que a senhora até mandasse ela novamente de forma mais específica. O que a senhora vê que, quais são essas condições de trabalho que não são adaptadas a mulher? As mulheres e os homens, eles têm iguais direitos, eles têm iguais funções, tem uma pequena diferença quanto ao levantamento de peso. Tem empresas que o trabalhador tem que pegar cargas muito pesadas e a mulher tem uma capacidade, uma compreensão física menos do que o homem. Agora, infelizmente, Machado, nós vemos empresas em que a mulher ganha menos que o homem, ainda existe isso, o que é lamentável. Tem empresas que estigmatizam a mulher quando ela entra na empresa exigindo teste de gravidez, isso é totalmente contra a lei. Tem empresas que promovem homens e tendo mulheres com igual capacidade não promovem mulheres, mas isso ainda existe, isso tem que ser combatido. Empresas que acabam perdendo em qualificação, em ambiente de trabalho ruim, porque é uma política perversa. A mulher tem que ser tratada exatamente igual ao homem, o homem tem que ser tratado exatamente igual a mulher, inclusive no salário. Inclusive no salário, não há por que ter distinção, Machado. Não há por que, não. Não há por que, não. Nós estamos em pleno século XXI, pois é. Por que uma mulher vai ganhar menos do que um homem? Por isso, Machado, que existem algumas doenças ocupacionais, entre elas, por exemplo, a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, ela afeta mais mulheres. E um dos causadores dessa doença é a questão das mulheres serem oprimidas por salários menores e baixo reconhecimento. Aí o que essas mulheres fazem? Para conquistar o seu espaço dentro da empresa, elas tentam produzir muito mais, mais do que homens, o grau de exigência interna que elas se cobram é maior para poder ter um espaço igual ao homem. Isso é inaceitável. Doutor Paulo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo, é pequenininho o intervalo da gente aqui. É só o tempo de você tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do trabalho e estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias, que é muito experiente, sabe muito de direito do trabalho e por isso está na aba. E eu pergunto ao doutor Paulo, como é que está a aba, doutor Paulo? Graças a Deus, Machado, prosperando bastante. A Associação Brasileira de Advogados é uma associação entre advogados que temos como objetivo integrar a advocacia, desenvolver relações profissionais entre esses colegas e a capacitação profissional. Então, nós temos aqui no Rio Grande do Sul a Comissão de Direito do Trabalho da ABA do Rio Grande do Sul. Então, nós convidamos os colegas advogados trabalhistas a comporem a nossa comissão. E agora, em 2023, teremos inúmeras palestras, eventos, simpósios, congressos, lives para atualização e dando um espaço também para que esses colegas possam estar na mídia e se desenvolverem. Então, graças a Deus, é uma bela associação. Doutor Paulo, vamos fazer o seguinte, o senhor fica aqui no compromisso comigo e eu fico no compromisso com o senhor de divulgar sempre esses trabalhos que a ABA fará durante o ano que vem. Então, o senhor nos informa aqui e a gente leva ao ar. Está bom? Doutor Paulo Dias, tem a pergunta de um anônimo aqui. Diz assim, existem regras específicas para o trabalho home office? Estou trabalhando nessa modalidade e entendo que estou fazendo mais horas extras, mais horas do que antes. Como é que fica esse trabalho aí, doutor? É, Machado, existe ainda hoje muita confusão o que é teletrabalho e o que é home office. As duas modalidades, elas significam que o trabalhador está laborando para a empresa fora do ambiente das instalações da empresa. O home office, de uma forma bem simples, é o trabalhador executar as suas tarefas dentro de casa, como se na empresa estivessem. Ou seja, se esse trabalhador tem uma jornada de trabalho, vamos supor, das 8 às 16, com uma hora de intervalo, em casa ele vai ter a mesma jornada, das 8 às 16, com uma hora de intervalo. O controle de jornada que existe na empresa, ele existe dentro de casa. E todos os direitos trabalhistas, se ele fizer horas extras, ele fará jus às horas extras. Então, existe uma necessidade do contrato por escrito, então tem que formalizar esse contrato e tem que se estabelecer regras em que esse trabalhador possa estar em casa, tal como se estivesse na empresa. O teletrabalho, que é uma confusão que muitos, até advogados fazem, é trabalhar fora das dependências da empresa, porém sem controle de jornada. É aquele trabalho por tarefa. Olha, precisamos que tu execute tais tarefas. Esse trabalhador vai escolher o horário que ele vai trabalhar, a forma que vai trabalhar, se vai fazer intervalo, não vai fazer intervalo, se o intervalo vai ser de 4 horas, ele não está sujeito ao controle de jornada. Claro. Mas se no teletrabalho a empresa controlar a jornada, não é teletrabalho. Fará jus às horas extras. Fará jus às horas extras. Eu tenho uma filha que se formou em relações internacionais, agora na SPM, e ela trabalha home office também, trabalha em casa. Trabalha das 9h ao meio-dia e da 1h até as 6h. Isso aí, como se estivesse na empresa. Tem horas em que ela está lá, mexendo no computador, mexendo no telefone dela, eu chego e falo, ué, não está trabalhando. Pai, não tem nada o que fazer. Então, ambos, no caso do home office especificamente, tem vantagens e desvantagens. Claro. Por exemplo, na minha casa, eu moro no extremo da zona sul de Porto Alegre, ou seja, parece uma redundância, mas é bem longe. 45 minutos para ir para o trabalho e 45 para voltar. 1h e meia de trânsito. Com o home office, o trabalhador, ele, essa 1h e meia, ele consegue aproveitar para a vida dele. Claro. Mas o problema é ajustar as rotinas do trabalho com as rotinas domésticas. Isso é um desafio. Está certo. A questão ergonômica de a cadeira que ele vai sentar, a iluminação. Então, por isso que tem que se estabelecer muito bem no contrato com a empresa, o que que a empresa vai fornecer de subsídios, como que esse trabalhador vai trabalhar e o regime. Os detalhes têm que estar todos por escrito, Machado. É, é o tal do home office, que hoje se emprega muito, principalmente depois da pandemia, não é, doutor Paulo? Com certeza, Machado. Então está. Vamos lá para a pergunta do Antônio. Minha esposa está para dar à luz ao nosso primeiro filho. Terei direito a alguma licença? E pergunta o Antônio, de quanto tempo seria essa licença, doutor Paulo? Seu Antônio, primeiro parabéns pelo filho, o filho é sempre uma bênção, muda a vida da gente para melhor. O senhor vai ter, a partir do primeiro dia do nascimento do seu filho, o senhor vai ter cinco dias consecutivos. e é pouco, não é, Machado? Cinco dias? Cinco dias consecutivos. E é pouco porque parece, pô, cinco dias, mas esse trabalhador vai ter que registrar o seu filho, vai ter que dar suporte para a esposa, uma série de situações, de eventos, que os cinco dias acabam ficando escassos. Por isso que existem acordos coletivos, de algumas categorias profissionais, que estendem esse prazo para prazos diferentes. Dez dias, vinte dias, o que é um período que, na minha opinião, é mais sensato, né, diante do nascimento de um filho, que o pai, ele tem que estar ao lado da esposa para dar subsídio para a criança que nasceu. E o doutor Paulo fala isso com uma tranquilidade absoluta, porque ele é pai, ele sabe onde é que as coisas apertam, onde é que elas afroxam, né, então, todas as coisas são boas e o doutor Paulo sabe exatamente o que é que está fazendo, em termos de direito do trabalho. Temos aqui a pergunta de uma anônima, ela diz o seguinte, estou com uma doença grave e preciso de dinheiro. Seria possível eu tirar o fundo de garantia? Em caso positivo, como faço isso? Ela tem esse direito e como faz, doutor? Lamentamos pela sua doença. Existe um rol de doenças em que o fundo de garantia, ele pode ser sacado. Desde o câncer, aí nós temos um rol de doenças, espondilite anquilosante, temos muitas e muitas doenças. Aonde que está esse rol? Baixe um aplicativo do fundo de garantia no seu celular ou acesse pelo computador e nesse aplicativo da Caixa Econômica Federal estão todos os documentos que a senhora tem que levar junto à instituição bancária, laudo médico, uma série de documentações, primeiro para a senhora ver se a sua doença, ela acompanha o rol e segundo, os caminhos que a senhora vai ter que trilhar e quais os documentos que a senhora tem que levar. Tendo os documentos, Machado, é relativamente simples e necessário também no momento de vulnerabilidade, de saúde, que envolve custos, debilidade do trabalhador. Então, baixa esse aplicativo que ali tem todas as explicações. E essa pessoa vai precisar somente de saber se a doença dela está no rol lá, aquele que o doutor Paulo falou, não é isso, doutor Paulo? Só aí, Machado. Se não estiver no rol, não pode? Se não estiver no rol, infelizmente, não tem como. Então, está bem. Vamos lá para a pergunta do Rafael. Ele diz o seguinte. Solicitei as dois meses as minhas férias para janeiro. Tudo assinado pelo chefe. Por conta disso, agendei uma viagem com a família e já paguei algumas coisas. Acontece que agora fui avisado que não poderei tirar as férias no período acertado, que vou ter que deixar para mais tarde. E o senhor Rafael quer saber o seguinte. Se eles podem fazer isso e o que ele faz, doutor Paulo? Se o Rafael, é claro que não pode. Um verdadeiro absurdo. Claro. E desrespeito à vida do trabalhador. Se o senhor já tem a programação de férias por escrito, assinado, o senhor teve gastos, porque o período das férias, Machado, é um período de desconexão. Por isso que muitas vezes o trabalhador viaja, para ele poder se desconectar da empresa, recuperar suas forças, conviver com a família, ver lugares bonitos, porque nem tudo na vida é trabalho. Senão, o trabalho, ele passa a ser penoso. Então, se o senhor já se programou, gastou, fale para o seu empregador, olha, infelizmente, já estava tudo acertado por escrito, está aqui os meus comprovantes de gastos, eu não tenho como cancelar as férias. Se a empresa se negar, o senhor pode negar que o senhor tenha as férias, o senhor pode se negar a trabalhar nesse período. Ah, mas pode se negar? Pode, o senhor se negue e guarde esses documentos, se for necessário, ingresse com o processo na Justiça do Trabalho, com pedido de danos morais e materiais, caso o senhor tenha tido gastos, para que a empresa possa ressarcir esses gastos. doutor Paulo, existe um problema muito grande aí das pessoas que completam um ano de trabalho e acham que um ano, mais um dia, já pode tirar as férias, mas não é bem assim. Não, esse é o primeiro ano, Machado, excelente a observação, esse primeiro ano que o trabalhador ingressa na empresa é o período aquisitivo, ele adquire o direito para que ele possa ter férias. E durante o ano seguinte, até um dia antes do término do segundo ano, é o período concessivo, é o período em que a empresa escolhe quando o senhor vai tirar as férias. Ah, mas é a empresa que escolhe? Sim, é a empresa que vai conceder para o senhor, por isso que é o período concessivo. Dentro desse outro período concessivo, a empresa se organiza para que o senhor possa parar com a sua família. Temos aqui a pergunta do Sérgio, e ele diz o seguinte, a empresa onde trabalha, paga, vale transporte, mas ultimamente comecei a notar que todos os meses tem vindo um desconto no meu salário, que segundo me informaram, é do vale transporte. Eles podem fazer esse desconto? Pergunta o Sérgio, doutor Paulo. Sim, seu Sérgio, a empresa pode fazer o desconto. Ah, mas eu não observava, então pode ser que o senhor não tenha observado. As empresas, elas têm a obrigação de fornecer o vale transporte e podem descontar dos vencimentos dos seus trabalhadores até 6% do valor da sua remuneração básica, o que na verdade acaba sendo um benefício para o trabalhador, mas o desconto ele é legal. Doutor Paulo Dias, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e lembrar a todos os telespectadores que amanhã eu estaria de volta para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá!